Um sonho tão desejado Faltavam 20 dias para o casamento Diante da realidade da pandemia Eu só chorava, é um momento assim, uma crise de pânico Histórias de amor que precisaram ser reescritas Imagina você perder uma pessoa porque a pessoa foi no seu casamento E ganharam capítulos surpreendentes Os casamentos na quarentena Gâmera Record